Bora na casinha? Sim! Ah, então tá bom. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Posso contar uma coisa pra vocês? Sim! Posso? Sim! Ah, então vou contar. Bonito o meu vaso? Sim! Vocês acharam bonito? Sim! Ai, eu ganhei de presente. Legal, né? Quem gosta de ganhar presente? Sim! Ainda mais quando vem de um amigo, não é verdade? Sim! Ah, eu fiquei tão feliz quando eu ganhei. Amei o meu presente. É bonito, né? É! Só que eu vou terminar uma saídinha ali bem rapidinho. E eu preciso de vocês pra cuidar do meu vaso. Quem cuida do meu vaso? Eu! Mas assim, ó. É meu. Eu tenho ciúme, tá bom? Sim! Vocês vão mesmo cuidar do meu vaso? Sim! Será que eles vão cuidar? Sim! Não senti segurança. Vocês vão cuidar mesmo do meu vaso? Sim! Se eu sair o vaso, vai estar seguro? Sim! É porque quando a gente ganha um presente, a gente tem que cuidar, né? Ou quem ganhou um presente, assim, vem outra pessoa e já dá um presente pra outra pessoa? Quem faz isso? Não, né? Ninguém faz, né? Quando é presente, a gente guarda, né? Com todo carinho, né? Mas se eu precisar sair pra ver o meu amigo lá na rua, ver se ele já chegou, daí vocês vão cuidar do meu vaso, não vão? Sim! Ah, então tá bom, porque eu não posso levar ele, eu vou deixar ele aqui, tá? Vai! Se alguém chegar perto pra mexer, vocês vão deixar? Não! Não! Sai na índia, olha! Não? Olha, já sabe quem é você, se cuida! Então tá, eu conto com vocês pra ninguém mexer no meu vaso, tá bom? Se caso, assim, por acaso, eles vão cuidar, vocês olham pra mim? Sim! As crianças de perna comprida olham? Sim! Vocês aqui no Bilitiba, vocês vão cuidar do meu vaso? Sim! Porque é de olho nele, tá? O negócio é de aprontar. Então eu vou ali fora e já venho, tá? Mas ninguém mexe no meu vaso, porque é o meu presente, tá bom? Então tá bom, eu vou... Eu vou ali e já volto. Já volto, tá bom? Tá! Vou ali ver se meu amigo já chegou. Não! Que festa linda! Ai, que tantos balões bonito! Ai!